Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim, eu sou o Renato Tchaliã, dirigente do templo de Umbanda Oxóssia, mas já acabou com o Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se você acabou de chegar, meu irmão, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade, espero de alguma forma contribuir para aquilo que você está buscando, aquilo que te trouxe a esse vídeo. Te convido a, na sequência, maratonar os demais vídeos aqui do canal, do canal são muitos vídeos, e não esqueça, se inscreve, está aqui embaixo, considera seriamente se inscrever, por favor, faz muito sentido para mim, me ajuda para caramba, e já peço também, na sequência, que você que acabou de chegar, e você que já é da família Devaneios, deixa aquele like, aqueles likes, comenta um bom dia, boa tarde, boa noite, comenta um ponto aqui nesse vídeo, para que o YouTube possa dar relevância para esse vídeo e ampliar o alcance dele, porque olha, está complicado, mas está bom, a gente segue. Bom, aqui embaixo, no Mostra Mais, e no primeiro comentário fixado, tem o endereço do terreiro, os dias de gira, toda sexta-feira, às 20 horas, está aqui embaixo também, nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram do Devaneios, está crescendo muito o nosso Instagram, e isso é muito legal, está aqui também, em algum lugar aqui na tela, está aí o nosso Instagram, vai ficar o vídeo todo aí. Pois bem, esse é daqueles vídeos onde eu convido um bandista para uma reflexão, tá? A gente, eu venho acompanhando isso, infelizmente, porque quando a gente acha que a gente está orientando da forma adequada, a gente percebe que tem sempre que está olhando, né, e a gente, no ensinamento do dia a dia da liderança, a gente treina pessoas para ficar, né, no mundo empresarial, a gente treina, o bom líder é esse, né, ele treina pessoas para que a sua ausência do líder não seja sentida, e na vida religiosa eu sempre trabalhei da mesma forma, para que uma eventual ausência minha no templo não fosse sentida, né, mas a gente percebe que ainda tem muita coisa para seguir, para caminhar. Mas, assim como eu estou falando da minha comunidade, isso serve para todas as demais, serve para a Umbanda e para o Umbandista especificamente. A Umbanda é uma religião que, embora de muito contato com a natureza, e a Umbanda entende e respeita a natureza em todos os seus, toda a sua magnitude e importância, por isso, meu irmão Umbandista, que você não deve levar barquinho de isopor para o mar, para alovar Imajá, Imajá não quer o teu barquinho, esse barquinho, Imajá quer o teu amor, tua devoção, tua entrega, não o barquinho de isopor, fechado? Combinado. Embora a Umbanda seja uma religião de muita ligação com a natureza, a Umbanda é, via de regra, uma religião urbana. Então, a Umbanda é uma religião urbana, criada, ela nasceu, foi fundada no Rio de Janeiro, e ela se espalhou bastante pelas capitais. Então, em São Paulo, eu estou em São Paulo, e aqui, a Selva de Pedras, e tem muitos terreiros de Umbanda aqui. Ou seja, a Umbanda é uma religião que, embora de muita ligação com a natureza, é uma religião que se criou e cresce muito nas áreas urbanas do Brasil. Dessa forma, a Umbanda, ela se tornou uma religião muito simples, ou deveria ser simples. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso, eu não preciso, quando você, meu irmão, passa em um aconselhamento, mais comumente chamado de consulta, mas que, na verdade, é um aconselhamento com a espiritualidade. E por que não é consulta? Porque não existe uma obrigatoriedade de se fazer nada. O conselho é esse, mas a decisão é sua. Não adianta, quando você passa em um aconselhamento, que te seja um bandista, ouve bem isso, você que é médium de consulta, ouve bem isso. Não adianta você, ou as entidades que te acompanham, passarem para o consulente uma enormidade de coisas. Ele não vai fazer, e vai ficar ainda assustado. O que eu quero dizer com isso? Aí passa a pessoa lá e fala assim, ah, eu tenho uma dorzinha nas costas, tal. Aí a entidade passa cinco entregas, uma na cachoeira, uma no mar, uma na estrada, uma na encruzilhada, uma no cemitério, à meia-noite. Aí passa 18 tipos de banho diferente, passa cinco tipos de vela de sete dias que ela tem que comprar, fazer e acontecer. Meu irmão, você acha que a pessoa vai fazer aquilo? Mas, principalmente, pior do que isso, você acha de fato que a espiritualidade ia passar tudo isso para a pessoa fazer? Você acha mesmo? Ou então, quer ver o absurdo? Ah, eu estou desempregado, eu queria pedir um auxílio para conseguir, para que meus caminhos se abram e eu tenha um emprego. Eu estou desempregado. Aí o que a entidade passa? Não, você compra. Compra cinco alguidar, compra farofa, compra não sei o quê, compra não sei o quê, compra não sei o quê. O cara está desempregado, criança. Você acha que o guia é alienado? O guia não sabe que não pode, que a pessoa não tem condições de comprar? Sabe como é que a Umbanda vai resolver isso daí? Sabe como é que a espiritualidade resolveria essa situação? Pega uma vela branca ali do próprio terreiro, faz ali uma bênção, abre ali um portalzinho, auxilia ali na hora e acabou. Acabou. Eu reforço a fé da pessoa ainda. Eu sei que tem consulentes, tem pessoas que vão ao terreiro esperando o show. O que é isso? A pessoa, às vezes, e tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, essa pessoa, ela coloca a culpa de todos os seus fracassos pessoais na espiritualidade. Então, ela fala assim, ah, eu perdi o emprego porque fulano fez magia e eu estou sozinho, sozinha, porque alguém fez o mal e me olhou e ninguém gosta de mim. Essa pessoa, ela age como se o mundo girasse ao seu redor. A gente conhece esse tipo de pessoa, esse egocentrismo. E quando ela vai no terreiro, ela já chega assim, não, porque eu estou com uma magia, eu preciso fazer uma desobsessão. Olha, está seríssimo o meu caso. Ela já chega achando que está sabendo de tudo. Não tem nada, muitas vezes. Não tem absolutamente nada. E o fracasso inteirinho da vida dela é ela, é dessa pessoa especificamente. Mas ela não assume, porque, como diz Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, ela coloca a culpa dos fracassos dela nos outros. E essa pessoa, às vezes, ela precisa de um espetaculhinho para... Ai, como eu estou me sentindo melhor. Mas, esquece esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa é exceção. Vamos falar aqui do foco. O que adianta a pessoa chegar na tua frente, meu irmão? Você que dá consulta. E você passar um caminhão de coisa para ela fazer. Você acha mesmo que é necessário isso? Ai, pai Renato, não sou eu. São os guias que passam. Não, é você. Não é espiritualidade. Tenha certeza disso. Não precisa. A Umbanda é simples. Ponto. A Umbanda é simples. Ponto. E isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Eu não preciso, se eu quiser ter alguma coisa, eu não preciso fazer o mais diferente, eu não preciso fazer o maior, eu não preciso fazer, sabe, o gigante. Não é isso que demonstra a minha fé. Pelo amor de Deus, umbandistas, pelo amor de Deus, mão na consciência, que tal? Deixa eu fazer um breve resumo. Aconselhamento é coisa séria. Como disse Caboclo Mirim, Umbanda é coisa séria para quem é sério. Eu não posso ser irresponsável de, em um aconselhamento, eu, médium, passar para a pessoa fazer um caminhão de coisas. A pessoa, às vezes, não tem condições, não tem como ir nos locais fazer a oferenda. E você está lá, jogando coisa para ela fazer. Ela não vai falar ali na hora, por constrangimento ou qualquer outro motivo que seja. Ela vai embora, não volta mais. E você está ali, tigrão, achando que ajudou para caramba. Não, você prejudicou. Então, meus irmãos umbandistas, mão na consciência. Umbanda é simples. Ai, pai Renato, mas é o Caboclo que me acompanha, que passa tudo isso. Não é. Não é. Tem um vídeo, eu não sei quem que é essa menina, que ela mostra, né, ela faz o papel dela e o papel do guia, né. E ela mostra a hora que o guia chega, né, a manifestação bonitinha, e depois todos os trejeitos que o médium dá, o guia fica olhando assim, né. Meu Deus. E é perfeito essa imitação dela, porque é assim que acontece. Eu recordo, de certa vez, incorporar, o Sr. Tranca Ruas que me acompanha, e aí ele já é incorporado em mim, e eu vendo a incorporação dos outros médiums, e aí o pessoal tudo, sabe, rosnando e se quebrando todo e não sei o que. E eu falei, Sr. Tranca, por que que esses Exus chegam desse jeito naqueles médiums? Aí ele me falou, ele me chamou de capeta. Ele falou, capeta, você acha mesmo que ali é o Exu? Não. Não. O Exu chegou, está ali do lado. Está esperando esse pessoal acabar de fazer essa graça toda aí que eles estão fazendo, de se contorcer, de rosnar. Quando eles pararam com essa graça, o Exu encosta. Percebe? Então, meu irmão, eu faço nessa analogia, quando você vai ali dar a consulta, que você começa a falar, compra cinco alguidar, compra três sacos de farofa, compra dendê, compra não sei o que, compra não sei o que, compra não sei o que. Cara, o guia, ele deve fazer assim, meu Deus. Meu Deus do céu. E o guia está ali vendo você, você médio, passando. Faz isso, faz aquilo, pega não sei o que, pega não sei o que, pega não sei o que. Pega não sei o que. Com ciência, meus irmãos, pelo amor de Deus, está muito difícil ver esse tipo de coisa. Muito difícil. A Umbanda é simples. Pai Renato, como eu sei que eu estou acertando ou se eu estou errando? Pensa da seguinte forma. Chega uma pessoa na tua frente para ser atendida. Vem na tua cabeça. Primeiro estalo. Uma vela verde. Ali é o guia. Aí, na sequência, milésimos segundos, você fala assim, mas uma vela só é muito pouco. Vou pegar uma vela verde, uma branca e uma vermelha. E já foi você. Já é você. Então, para, meu irmão, minha irmã. Para de inventar moda. Para de passar caminhões de coisas para ser elefeitas nas consultas. Não precisa. Está combinado? Espero mesmo que essa mensagem atinja todos aqueles que estão nesse momento e que sirva de reflexão. Não tenha orgulho de falar não, nossa, esse cara está louco. Eu sou mais eu e o caboclo que me acompanha e o meu caboclo, a pessoa adora isso, e o meu caboclo sabe o que faz. Ele sabe. Você não sabe. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande abraço.